Sol e chuva na tua estrada Sol e chuva na tua estrada Mas não importa, não faz mal Porque ainda pensa em troca de nada Tudo que você consegue ter Tem um segredo, você tem medo Não se lembra mais de tudo Você já quer fazer tudo Tudo que você poderia ter Não se lembra mais de tudo Não se lembra mais de tudo Não se lembra mais de tudo Não se lembra mais de tudo